Eu mandei uma virada no cara que eu vou falar pra você que é, eu achei mentira. Assim mesmo, acontece de vez em quando nas grandes famílias. Três kills antes de dano, não tá bom. Três, seis, oito killzinha e um win. É, é bom. É, é bom. O Estevão tá aí, ó. Hello, boys. Tô chamando ele esse boy aqui, ó. Esse boy. Tranquilo, manitos. Salve, salve. Aí tu vai jogar de olho vendado, né? Tu é o brabo. Sempre. Minha carinha de bote aí, ó. Toma. Agora eu tenho nome, cara de bote e jeito, tudo de bote. É que eu não sei como que faz aqui pra ver as lives depois, cara. Que eu vou ver se eu... Fala pra você, foi muito mentira, velho. O cara é de grossa ainda, mano. Do meu lado. Será que o cara pinou? Grande possibilidade, shows. Bora, gordinha. Tô falando, será que o cara pinou tanto assim? O cara tá no meu lado ainda, eu ia acertar. Normal. Acontece de vez em quando, toda hora. Ele vai entrar de novo. Meu fone não quer pegar microfone. Ai, foder. Beleza. Ele vai deixar o meu dedo no trabalho. Anonymous FPS, sinto o dedo no like. Inicia o tiro, o bagulho e coloca de novo, mano. Salve, salve, Anonymous. Valeu pelo lequezão, brabo. O gordo tá... É o suco que tá em level, ou é o gordo? É eu. E eu também. É o suco também. Mas é na roxinha, né? Ou é na outra? Não, é em outra que nem... É desconhecida do mapa. É branquinha, é branquinha. Branquinha. Senão ia... Tá uma fortalecida. O dele é do Beagle. É Beagle, Beagle, Beagle. E essa roupa de cavaleiro aqui? Que doideira, velho. Só que a gente pode tá com a senha, assim, mano. Tá baludo. Baludão. Ué, só tá na estraiz agora? Mas é claro. Esse aqui não tava de 4. Ai, que delícia. Eu tava de 4, amigo. Ai, meu Deus! Jesus, crazy. Medo do dia é lobby, né? Você já sabe. Já foi isso. Gente, quem tá chegando aí? Quem poder deixar aquele TEP aí pra fortalecer a gente, hein? Ai, papito! Papito! Não chega lá nunca, suco. Chega, pô. Vou cair assim, hein, velho. Vamos cair na tropação, tropação. Na trepação. Se eu esperar chegar no apontamento do pontador pra gente cair primeiro que geral, eu aceito. Beleza, caí no apontamento do ponto, 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 tentou o ponto. Pô, hoje eu tô conseguindo gravar de boa, a internet não tá caindo, graças a Jesus, crazy. E meu ping também tá bom, meu FPS também tá mais ou menos, e meu nariz tá doendo pra caraca. E a mira tá... Ih, tá caindo o cara para um caralho, velho. Só tem um squad só, velho. Só um squad, pega a 12, pega a 12, vamos matá-les, matá-les, eles são os matá-les. Melhor você escorrer, hein? É melhor você... Pois deu. Paciente que não pega, mano. Que raiva, mano. E eu que peguei e não peguei a barra? É eu, cuidado. Mano, eu que peguei a arma ali e não peguei a barra. O cara tá vindo full aqui, ó. Tá ali já, cuidado. Outra janela. Mentira que esse cara não morreu, velho. Ah, nem ferrando, mano. Quatro tiros de 12. Finaliza não, seu lixo. Prende a jogar o noob. Mano, quatro tiros de 12 no cara, o cara não caiu. Acertou? Acertei, pegou mesmo. Dei dois, e pôr mais um depois dos outros. Espera e nasce o seu todo do meu like. Olha, espera e nasce pelo like. Xinga, xinga, xinga ele. Ei, rapaz. Coxa nele, coxa nele. Xinga não, fi. Mentira, mentira. O canal que vai de logo. Valeu. Isso é viado, Mi. Stay calm. Ai, tô pegando fogo, bicho. Ai, tô pegando fogo. Tô pegando fogo, miga! Aaaaah, tô pegando fogo! Puxa! Puxa! Entrou, 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 tá aí dentro, tá aí dentro, gente! Calma, calma! Fala não, deixa eu ouvir. Outro! Vira no outro! Cadê o gol? Gol! Aaaaah, que boa, boa, chegou! Salve, brabo! Salve, salve, manuzinho! Salve! Tremendo aqui, velho! Primeira do dia, os caras não deixam nem eu respirar. Medalha de surrado! Vai, 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 vai! Cara a cara! Ganhei uma medalha cara a cara! Tô assusto, doido! O cara começou a xingar aí, ô! Eu acho que é bom! Quem vai entrar aí? Acho que eu! Acho que ninguém! Fala, Carlos Henrique! Aqui não tem ninguém! Tem ninguém não também! Deixa eu esperar! Ué! 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 Saio joio joio! Ué! Cine! I dag! Não sei falar o nome cara! Estevan e Ignacio compartilham com o amigo. unten Eita, nossa. Ai, ai. É hoje, pô. Primeiro do dia, né, tá arrumando treta já, véi. Vocês que arrumaram, eu tava quieto no meu canto. Quero saber quem arruma treta, então eu nem arrumo treta. É? Não xinguei não. Não. Finaliza, é. Filho é fela da mãe. Eu falei de jogar seu bote, que eu falei isso, eu não xinguei ele. Eu queria finalizar aquele outro lá, mas o outro não entrava também. Eu queria dar na porta também, pra poder ruxar logo. Nível 500, com medo de ruxar, véi. Bom dia, sereia. Bom dia, sereia. Tá ruxador mesmo, hein, Jorge. Só que é pior do que o Jorjão. Aonde que é mais safe? Jorjão. O Jorjão, todo mundo vai, véi. Falou, é o Caim Rosó aqui, pô. Fala, Guilhermo. Matheus Botzeira, senta o dedo no like. Valeu, Matheus Botzeira, o brabo. Lucas Medeiros, senta o dedo no like. Salve, salve, Lucas, brabo. Cheio da Gaia, sempre. Matheus Botzeira, compartilhou o olho do seu. Olha a treta aí, olha aí. Só um solo. Só um solo? Toma, atalho. Não, tem mais de um. Mais de um do aqui. Tem um squad. E aí, eu não falo mais nada. Que salve, Lucas. O Estevam que falou pra gente vir pra cá. Eu não falo mais nada. Só sigo. Dani Lugon me sentou o dedo no like. Eu não quero saber de nada, gente. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber quem pintou a zebra. Eu quero saber quem pintou a zebra. Se ela é branca com lista preta ou se ela é preta com lista branca. Isso eu quero saber. Eu não quero nem saber. Salve, brabo. Passando pra fortalecer. Celos sentou o dedo no like. Obrigadão pelo fortalecimento. Salve, salve, Kiki. Boa noite a todos, galera. Kiki. 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 Kikizinho, né? Kikizinho. Kikizinho dos cria. Kikizinho dos cria. Kikizinho dos cria. Vai, vai. Jogadiladinho. Vai, faz. Ih, olha aqui, Estevam, olha aqui, Estevam. Calma aí, que eu não posso olhar agora, que eu tô loteando. Morteireiros. Eu vi um por aí também, mas nem... Ai, tem um cara aqui. Nossa, tomou muita. Aonde? Não deu pra marcar, eu corri. Tá nessa casa aqui, ó. Só que tá lá por dentro, já. Tomei. Sai, 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 sai. Você tá tomando de lá, você, ó. Quero meter o ruxadão, tá assim? Mochila do... Ô, colete dois aqui. Era uma mira, se eu tivesse de mira na M4 ali, eu matava aquele cara ali, velho. Tava no abertinho pra mim, velho. Tem dois X aqui também. Porra, aí tu tá falando merda. Falando mira, porra. Andou uma caixa d'água na mira. Onde que ele tava? Vamos instalar. Bora. Qual casa agora? Ih, tá marcado, cara. Tem um lá que tirou no Estevam, tem outro nessa casa da frente aí, já. Tá aqui? É, sai daí, laranja aí, ó. Aí que eu atirei no primeiro. Ela deve falar com os amigos já, ou tá querendo a esquerda de cima aqui? Onde que você fala? Onde que você fala? Onde que você fala? O fundamento? Usado pela frente? E ou? Imagem? Sei lá. Houve. Vivos. Lado. Deste. Lado. E... Mato FPS, sentou o dedo no like. Sim. Dedo. Obrigado por sentar o dedão no like. Mano. Perfeito. Quem é que você nega achei? Tem que ir botando. Wills. Volta. Quem, Nagashi? Bom. É. Seriam. Nagashi é nóis. E vou... Tem ninguém aqui, não? É, eu atirei no cara aqui. Agora eu não sei mais onde ele tá, não. E a gente... Sai, 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 sai. Apareceu um negócio na minha tela aqui. Não consegui enxergar nada. Como é que usa essa desgraceira? Tem que tá em pé. Como é que usa essa porra, velho? o que? o amigo dele ainda ta aqui na outra casa aqui ó poçanha essa dai? qual a casa? essa dai ah não, senão já teria morrido já que to de frente pra ele ta na direita eu acho aqui ó a porta aberta aqui na azul eita subiram quem abriu o porco? eu não nossa eu morri nossa essa janelinha não entra essa merda nossa tem cara ai? não querendo entrar aqui na janela e o bagulho não abre não entra não entra nossa, seria o carro que tinha aqui velho essa escadeira ta muito duro velho escapa 2 aqui estevo já recua pra algum lugar eu acho opa 7.2 aqui ó bem em rio daqui e depois vende o piloto ali ó aqui olha o drone ali ó bako no ation demorou? nada 생각 olha o cara está em cima anda tão bem do tipo chega da retira – direita rapaz câmera esquerda cê viu aonde que era? não vi a daqui é de cima assim mais ou menos tá ali ó, no meu pinga amarelo ai tá na janela ali pingou azul cuidado não sei quantos são vou colocar a frente dele e vou subir rapaz cê bateu uns caramba nas costas também tem dois aqui nessa casa um em cima e um não aqui granada nossa que mentira só tem um só tem um pode arrumar a boca dele joga um grai lá o bot não tenho que merda moro me travou vem um aqui vem um aqui vem um aqui calma calma não como esses caras me acertou aqui? como? em cima de ladinho não, tava na janela só que não tinha como me acertar mano lá no topo ele tava tava, me matou não matou mais doido ah velho nem fudendo vai tentar de mal cair o osuco mas acabou minha munição sei que ele ia sair ali na porta já tava lá no topo let go vambora, calma aí vambora, calma aí vambora, calma aí ó ó, já evolui mais um pouquinho level 8 não, level 8 ó level 3, 8, 5 vale ó 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 Você bota o suco Ei, peraí Tirar essa venda aqui, velho Por isso que eu não tô vendo os jogadores E aí, suoco Eu não tô vendo os jogadores E aí, boa tarde Pelo E aquela isso nova, maneirinha a skin Vem ver Vem ver também não O brabinha olhando na loja Já era Já era Pega meu celular e já era Quatro horas e dez de lives Oito horas hoje Que isso Já já vou encerrar Oito horas e nem ia gostar nada Gente, deixa aquele tap Vem ver também Vem ver também Vem ver também Vem ver também E aí E aí Quinto, né rapazes? Lucas Santos começou a nos seguir. Tamo junto. Salve, salve Lucas Santos. Valeu pelo fortalecimento, brabo. Esse aqui é um fogo da batição. O dor de cabeça tá enorme hoje, velho. Um pote de maró. Tem que ser simples. Alô, espalha de margem na frente. Espera lá. Oh, calma. Me erra. Me erra. Primeira arma tem que ser o que tu acha? Ou uma 12? O que tu achou aqui? Fecha a arma pra mim aí. Viado. Tamo junto, manozinho, valeu pelo fortalecimento Deixando munição de 5-5-6 pra caramba aqui Se você quiser rushar Você acha que eu tenho? E o X-1-4 O que é que está fazendo aqui? 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 Onde que o cara está? Está abaixo aqui! Drobo E o banque! O cara costa mano, tirando a gente lá de cima do mundo Não é mesmo Vou até fazer uma smote sobre Drop o colete, drop o colete, drop o colete Rápido Drop o colete Tira munição Tira munição e drop o colete Vem rápido Não finaliza Não finalizo Não finalizei O voce Tô finalizando Tá aqui dentro Aqui ó Tem dois, tá rilando Nossa Boa Entra pra dentro da casinha Vem nele que tá pior Vai nele que tá pior Acabou meu skit Só tem um também Eu tô pro cara Manito, bora Manito Drop o colete Manito Drop o colete Manito Cuidado que os caras das costas já deve tá cruz Ah, nem fudendo Tá então Berlim FPS Sentou o dedo no like Salve Berlim Valeu pelo fortalecimento Bram Tira Tira Mas Tira 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 por favor coletei dois aqui saúde salve brabo, salve brabo tranquilo irmão vale pelo fortalecimento ai, tamo junto o capa 2 o que é esse cara? pegou os kits todinho, safado quem? os kits eu só tenho um de 3 só, larguei um aqui dá um pra ele pega aqui o extremo deixa eu dar uma olhada aqui cara, tá tudo ali ó squat tá tudo ali correto我們 Mentira, mano. Ele tomou capa, véi. Vai tomar no meio do seu cú, seu arrombado do caralho. Mentira, que eu atirei primeiro que o cara e o cara no noca. Tá vindo já, mano. Tá aqui, dando porco. Tá vindo aqui, ó. Calma, ele tá ali. Desce pra cá, desce pra cá. Joga mais smoke, bot. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, o cara vai rushar aqui, né? Vai morrer. Vai, 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 vai. Podido, todo mundo fugiu. Entra, entra, suco. Não fica aí, não. Ah, do lado esquerdo, véi. Bem em cima do lado esquerdo. Mais um na direita. Mais na direita, na direita. Tá vindo. Porra, você fugiu, velho. Saco, mano. É bom aí, galera. Suave. Todo mundo tem DR, qualquer dia desse. DR é normal, tu jogo, entendeu? O skin da Sky também é massa pra caralho, velho. É, mas a da Ace é mais bonita. Não, eu prefiro a Ace com a Ace. E aí também. Fala, Mari! Como que você tá, Mari? Tô bem, e você? Mari é minha mãe. Fala, Vitória! Do nada o outro é minha mãe. É sério? Mas não é essa daí, né? Mas de vez em quando ela cola na sua, ela cola no pato, ela cola... Mari é isso. Ih, é minha mãe. Do nada que ela lançou, ih, é minha mãe. Gente, quem puder deixar aquele tap aí pra fortalecer, pra ajudar aí, gente. Deixa aquele like, compartilha, mostra pros amigos a live, segue a página, segue o canal. Manda o pix. Manda o pix, manda o arroba. Segue no Instagram. Segue no Instagram. Segue no Instagram. Tinha aquele tap, gente. Peraí lá. Vou mandar aqueles presentes. Tinha uma rosinha. Quero ver quem pode ter a coragem de mandar uma rosa pra mim. Manda uma rosa. Um broto. Um brotito. Os tempos estão ali. Ah, eu perdi a agenda. Olha. Onde é era. Uhana? O outro? Tuto. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar luzararararfica,パááááoua e aforávaarardicararareara Wattsararararararararararararararararararararararararararararararar a cama, mais decex... Quintou né galera, não é o que a gente quer, mas tá bem próximo Quintou, Quintou Podia ser sábado já Isso é alô Mínimo sextou Não, sábado, porque sábado eu trabalho Sábado já chega na segunda de novo Alô Ô bot, não vai pular nada Alô Botzeira nem chama mais, viu Botzeira nem chama não, pera Que aí mano? Que aí né? Aba um Quero de corno Ué, superou a sana, tem que abaixar aqui Mas eu não to escutando nada, velho, esse jogo salto tudo aqui É, fica aí aqui ó Fala Vem cá não, pô Tá de boa aí Ah, é o gordo Não, eu nem vi que tu tava aí, seu Shadeh Por que que tu não entrou e falou que tu tava já aqui? A gente só tem um squad, rapaziada Cairo ali ó Cairo na meiuga Vai morrer logo mesmo? Tá caindo no... Eu vou ver se eu consigo conectar meu Facebook aqui pra seguir vocês É porque eu não lembro a senha É, vai ver não, fi, isso é obrigação sua, meu irmão Não é que eu não sei a senha, mano No celular já tá salvo automaticamente Tá seu jeito Ah, dá ou não a senha Ah, dá ou não É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo, cara Ó o morteiro aí ó E o que mandou? Os cara Tão jogando pra cantar Tão jogando pra cantar Tão jogando pra cantar Tão jogando pra cantar Vai perto esse aí Pega a gente Nós vamos matar o... Não que serão Só nós que acertam eles É isso Deixa aí É malucão ou é maluca? Tá bichurucu Tá bichurucu Tá bichurucu Leiby 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 Ah, vai te tomar leiby Ah, vai te tomar leiby Ó, vai ensinar eles a mandar o morteiro aqui, né? Devolve Devolve pra ele Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Que porra de queda de espécie do caralho é essa, velho? Ah... Vamos lá Ah, ah Ah... Ah 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 Chiste aí Que porra do acéres belez Ah, sai de fora, mano Não quer criar um novo não, malucão KS aqui, carregador encendido Vira aqui, olha O que me travou na porta, velho, não tinha nada que me travou na porta, jogo lixo do caralho O meu pinga-zulha Ali também tem Eu sinto que apertar com muita força e as vezes eu esqueço Deve apertar, tá ligado? Com bastante força pra poder Ele andar pro lado esquerdo Não, mano, não é isso O teclado tá parecido Do lado do computador parecia reconhecer o teclado Tô Aí Tô rotacionando aqui, faziano. Valeu, Antônio, pelo likezão lindo, tamo junto. Que mentira o cara me pegou aqui, velho. Pegou? Tô indo. Muita coisa na frente o cara me pega ainda. Tô bem. Tô aqui já, mano. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Eu rotacionei junto com esse filho da puta, ele passou por mim e eu não vi, mano. Ah, o outro já tá vindo aqui no meu pinga azul. Eu não vi, cara. Aparece. Vá para o solo, mano. Você que vem aqui em mim? Qualquer que vem em mim? Calma aí, eu tô me rilando primeiro. Ah, não vai dar. 3 minutos, goleiro Tengo lá, eu vou correr Ou não, vou pra treta logo, o outro tá pra vim né, vambora Tem um bot falando, não dá pra... De DMR com cara cravado de GCR Não dá pra ver Desmarco, não dá Escutei na direita já Tu ouvi onde eu matei o cara? Onde me sinta, ah lá você Só Ai caralho, travou tudo, essa porra Começar a internet mano Errata, como é que joga desse jeito? Aí Se pingou na quina do negócio Ai Deita boneco filha da puta Errou de novo Vamos rolar Mano, que capeta mano, que trava tudo na hora que eu vou trocar tiro mano Só na hora que eu vou trocar tiro que acontece isso mano, que ódio Não sei o que tá acontecendo velho Caralho mano, trava a porra toda 50 FPS vai pra 5 40 30 Pô mano a minha xeré Umba velho, não é possível mano Vai se fudido amigo Vai se fudir tá rabão Aceita essa buceta também agora Porra, não apareceu nada aqui não Não, a minha xeré também Deixa eu chupar teu nariz Nossa, vai destrancar hein Meu Deus do céu Só pra curar a nossa amiga aí cara Tem que ser a chupada Você tem que usar aquele bagulho lá que Um liquidozinho que a galera comprou na farmácia E botem criança e sai todinho mano Já viu isso? Tá cheio de vídeo assim com tiktok agora Sai tudo É soro né É tipo soro, é É soro É, você enfia no nariz e sai no... Pra limpar Meu, não tem coragem não Sai tudo pô Que é isso? As criancinhas fazem de boa pô Nem reclamam Eu quero fazer aquela do ouvido que eu to surdo pra caralho Nem é o soro eu curto Ela do ouvido a cara Três meses a gente tem que fazer, sabia? A gente nunca faz Já to lá Trinta e um anos sem fazer Aquela do ouvido Imagina a mandioca que tem lá dentro Nossa senhora Tão bem meu amigo Vou precisar de reset mais Desculpa Deixa aí Ução の Á Áij 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 áiji Ai... Só nós? Não. Eles quase na esquerda. Atrasadão, hein? Esse cara tá atrasadão, hein? Eu sou o rei da queda, pô. Tu acha que esse cara me segue por quê? O gordo pesa mais. O gordo pesa mais. A gente que tá atrasado. E eu morri. Eu vou no meião. E eu morri que ele vai vindo de bocão. Nossa, achei pistola de drop. Falei pra tu? Falei pra tu que ia morrer, pô? Valeu. Nada não, tem gulagos, seus ataques. Mas amigo, tá tudo longe. O jogo me dá uma SKS de tomar no... Eu também achei um. Me dá uma... Ei, já me muta no jogo aí, porque eu... As vezes eu falo no jogo. Eu quero que tu fique ativo e vou gostar de você. Ah, é? Só pra direita ali? Toma outra, vim. Cês tão com a cabeça de Paraíba hoje, né? Não é possível, vim. Meu pinga ali, ó. Vamos quebravina. Van peta me mata, velho. Nossa, tem 3 nega aqui. Vamos tudo tomando ele do seus cusas arro�ado. Fica dando tiro, fica dando tiro Bota zero Eu não Mata não, filho Meteu o pé Cristal de drop é o Vazaar Voltar, vai voltar minha O cara quase peguei, o esteve no mesmo spray ali mano, o cara abriu Eu já tava tirando o prefire pra ele botar a cara, o bichão Esperrou o banho Uaah 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 O cara vai me caçar igual maluco A moto ai, Eduardo Vou fechar ela Não é nem moto, é um carro Aplausos Aplausos Aquele tap ai, manda aqueles presentinhos pra mim cara Quem puder fazer isso por favor vim ai Olha lá, é só um Dando pro peito Dando pro peito Vamos lá. Cleciane Rodrigues da Silva sentou o dedo no like. Salve, salve, Cleciane. Valeu pelo likezão. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tá brava, né? Sabiras. Isso aí comprou a carta. Vamos lá. 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 Quantos minutos tem essa bagaço? Dez. Que? Três. Se fosse dez vai deitar aqui no chão, fazer outro café. Vamos lá. 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 O bagulho é fúbio, caí em cima da casa de novo. Aí peguei o drop, e os caras, caralho. Pensou rápido, pô. Foi rápido. Foi muito rápido, foi instantâneo. Isso aí é uma fração de segundo que ele tá contando aí, mas foi muito rápido. Muito rápido. O drop tava caindo aí, que assim, eu falei, não vai dar pra subir não. Já peguei, já fui tampei na canela pro bagulho. Aí fui peguei o drop ainda. E depois aí, acabei de pegar o drop, veio o squad e matou a gente. Tá vendo aí? Evolução. Pode ser bom e tudo também. Tudo bem? Aí, agora dá pra me chamar o drop, ó. Eu sou burro pra caralho. Eu tenho que ir pra safe. Eu fui desativar os outros, tá ligado? Desinstalar os outros que eu tinha aqui. Agora eu fiquei sem só no jogo. Fiquei só no jogo, mano. Já tá no lag? Já. Vou atirar o drop aí agora. Atira aí, que até a gente chegar já. A gente chega junto com o drop. Mas eu não disse. Agora que não vem ninguém, vem. Vem tomando o c***. Agora eu preciso estar finindo o drop daqui, mano. Eu não tenho que tentar me spotar, mãe, mano. Opa, tem cara aqui pertinho, né? Fudeu. Ah, tô morto. Não tenho mais gula. Eu vou me ferrar. Contra o amigo também. Salve, é demais. Valeu pelo like. Valeu. Obrigado aí, mano. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Meu, só amanhã. Amanhã eu vou ter que acordar cedo. Pegar aquela filinha do banco. Nossa. Vai morrer isso? Boa, suco. Boa, suco. Quanto fala isso, porque eu tô sem áudio no jogo. Como assim, sem áudio no jogo? Eu fui desinstalar os bagulho de drive e ficou sem áudio. Nossa. Do, do FX. Nossa. Tá, beleza. Vamos puxar uma safezinha aqui, né? Vem em mim, cara. Tem loot aqui embaixo ainda, onde eu tô. Tem mochila. Vou pegar o drop aqui, vai sobrar a capa, o colete. Se tiver motivado a 3, vai sobrar a 1 a 3. Ah, tem a 90. Quem quiser vir buscar, só vim. Aqui no drop. Quem quiser, só vim buscar. Ah, mochila essas caras. Tem mochila 3 também, eu acho. Tem mochila 3, capa 2 e colete 2. Nibia 90. Deixa eu ver se eu mirar 6 aqui, cadê ela? Tá em cima. Na parte de cima do vermelho aí, ó. Do tijolinho. Aqui, ó. Tijolinho por tijolinho. Tem uma casa aqui, aquela que abre com a chave. Não tem nenhum sniper aqui, cê viu? Cara, não percebi. Tem uma mozinha aqui, ó. Acho que aqui onde eu tô, deve ter. Foda é mira. Tem aqui, é 24. Tem mira aí? Mira não. Tava por aí, tinha mira aí. Não sei se o Estevão pegou tudo, o Estevão não, suco. Pegou uma 6, tava já. É, ó, só porque eu queria, sim. Pega, pega. Leite quente, toma uma mozinha de leite. Tem outra aqui, tem 2 e 24, pode vir. Mira 4 aqui, guarda. Vou pra já. Beril, bastante 762. Estendido de AR. 2K2. Esse 3, pessoal aí. Bora, gordo. Cadê a mira? Tá lá com o suco. O suco meteu a mão na tua mira de novo. Não, não meti não, hein. Não é só porque eu meti nele, só porque eu acabou. Tá metendo. Porra da árvore aqui, vermelhona, parece que era um drop, mano. Segue ali. Beleza. O suco nojento é foda, mano. De longe já não funciona direito. Só se focar, pessoal. Calma. E com vocês no jogo, do lado dos batimentos, quando o cara segura ali, não tem os batimentos, né? Cardíaco. Ah. Tem o sinal do headset? Não. Aperta F7. F7. Ah, mas isso é... Tava ativada essa parada, né? Mas mesmo assim não tem aulha. Aí é foda. Então você tem que ir no som do jogo e ativar. Ou aperta Ctrl M. Não. Tava ativado. Agora ficou desativado. Ah, não. Porque bugou mesmo essa porra. No jogo. Tem que sair do jogo e entrar de novo. O microfone pega no jogo, né? O que? O microfone pega no jogo, mas o headset não pega. O microfone não pega no jogo. Ah, tá. Pegou. Pegou o porto. Tem cara aqui embaixo, ó. Acabou de parar de moto. Tá lá embaixo na minha marcação. Não marquei. Tá pra lá, assim, ó. Pra direita lá do meu marcado, mais ou menos. Peguei esquerda aí. A gente pega ele de costas. Acho que foi no drop, que eles estão. Eu sei. Tem carro remoto deles. Acabaram de parar aqui. Ah, o outro carro lá, ó. Cuidado. Vocês já atiraram? Não. Só tá marcado. Deixa eu pegar pro esquerdo aqui. Na safe, Javal. Deixa eu ver os caras cravados aí. Fala, Paulinho. Como que você tá, Paulinho? Olha lá, descendo ali. Morro no aberto. Vai parar um, dá pra não cá. Ai, 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 ai. Para, bebê. Um lá em cima lá, pulando, tá louco. Ó, tá lá na frente já. Pega a esquerda aqui. Esquerda? Gordo, pra cá, gordo. Gordo parece que é imã dos caras, véi. Ele fala isso. Eu tô ao menos de 15 metros dele, ó. Não, agora, porque se eu não falo, tu já tava lá, fio. Ó. Vamos jogar junto pra gente ganhar. Vem, bebê, vem. Me dá a mão aqui, dá. Olha os outros caras na merda. Agora dá pra tirar, ó. E você tem que marcar, mano, que eu não tenho áudio, não. Notou? Meu pinga tem. Tu não tá sem áudio ainda aí, tu quer rushar, hein? Não, eu tô rushando não, moço. Não vejo nada. Cara da mini, eu vou pôr mais um. Tá aqui na smoke. E havia um alto da desgraça, véi. Tá aqui na smoke, aqui, ó. Guilherme Henrique, 150 estrelas. Muito obrigado. Salve. Caraca, pediu do caralho. Ele tá de bicicleta, esse maluco? Não, eu tô de 50 estrelas, Abraão. Dei uma. Tem cara na esquerda. Sou careca, volta, cacete. Os caras mais pra cima. Volta, careca. Vai tomar da esquerda. Vai tomar da esquerda, quer ver? Não vai dar pra buscar, porque os outros tá lá em cima. A gente vai ficar no aberto pra tentar te buscar. O cara aí na esquerda, rapaz. Cuidado. O cara caiu aqui na minha frente. O cara caiu, ele não caiu ele. Só que ele ficou na posição que não dá pra atirar, não. Você tá indo muito aberto, velho. Você não tá escutando o jogo, maluco. Tem cara aqui na esquerda também atirando. Deixa eu sair pra eles, ó. Quem tá com o banho? Foi tu, seu gordo? Tem cara, faz essa casa aqui que eu tô... Então, vamos pegar o da esquerda aqui, da direita, que é melhor. Tá aqui nessa casa aqui, ó. Caralho, eu perdi a posição do cara, viado. Toma no fundo. Aqui, eles tão querendo vir por cima, vem. Aqui na aberta, tá comigo. Tomou, mano, foi? Caralho, salvou o cara, o sangue resolvou. Muito obrigado. Ih, olha lá, tá daqui dos caras, mano. Olha lá, roubou bem aqui, olha lá em cima, lá, na aberta, lá, ó. Ih, caralho, tô tomando em algum lugar. Nossa. Das costas? É a Mateo das costas, das costas acabou. Só tem os caras daqui de baixo. É o Vampeto de novo. O cara tá ali, ó. O Vampetinho dá prejuízo, dá. Vamos pegar safe na vida, não? Ah, tem todo mundo de casa de satanás. O cara da W tá ali, ó. O cara tá puxando. Só bora, só bora, só bora. Vamos safe, vamos safe. Os caras tá puxando. Vem, vem, Goh, o suco. Isso... Resulta. Vou reiniciar meu PC e vou... Vou instalar lá o bagulho. Não, não, melhor instalar. É rapidinho, bagulho instala papo de 10 segundos. Fala, Biguinho. Saúde. Esse bot reclama demais. Olha o carraio aqui, dando um acelero no selote. Ah, mas ele chupar canudinho. Deixa eu chupar canudinho, carraio. Não reclamo não. Tô tentando ajudar esse imbecil que tá sem áudio. É não, ainda precisa ser humilde aí. Eu sou humilde pra caralho, tá vendo não? Tô te ajudando. Só não achei a parte de... Opa. Instalar, pô. Você vai ter que abrir tua Microsoft, cara. Abre tua Microsoft, teu aplicativo de Google. Igual o de Google. Aqui, os caras aqui na frente, aqui, ó. Dei uma no peitinho. Dei outra... Ah, não. Não, tá full 3 também, né? Arrombado. Não dá pra nocar assim. Tem cara aqui na esquerda aqui já, ó. Eu sei, cara da pedra lá na outra. Lá atrás lá, o da pedra, ó. Nossa, tem capa. Fone dos caras mais alto. Tô ligado, mano. Os caras falam alto mesmo. Fica baixando lá no Discord. Toquei. Noqueu no amarelo. A tela fica zoada aqui, ó. O negócio de resolução na tela. Do que o do amarelo. Os caras vai vir em costa, velho. Da grosa. Mano, fechou pra nós. É só na esperar. Aqui já, costa já, ó. Aqui aonde? Aqui atrás, ó. Aqui atrás, ó. Tomou muito aqui, ó. Na direita, ó. Vai pra pra lá. Não mora, não mora, não mora. Vila, vila, vila. E aí, que isso, velho. É. Tudo muito, a gente. Nossa, mano. Não é bom. Os caras são bons, né? Esquece. Não, cara. Tem um cara de MK14 lá atrás, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O cara vai me fuder. Saque, ódio. Sem granada, velho. Valeu, valeu, valeu. Roboto, vou compartilhar a tela aí pra tu me ajudar. Isso. Abri. Vai ficar sem som. Depois você sai de alguma sala e volta. Bota pro lá. Mais de direita. Calma aí. Rapaz? Tá com o dedo nervoso? Produtos. Do meio em cima. Calma aí. Eu tenho que tentar aumentar a tela do bagulho. Pera aí. Aí. Experimentar por sete dias isso. É. Aí tu ativa tua conta aí. Essa é tua senha da... Da Microsoft. Tu e-mail. Vai obter. Continuar. Ok. Arthur Rodrigues Oliveira sentou o dedo no like. Valeu, Arthur, pelo like. Produto lá em cima de novo. Configuração. Continuar. Continua. Vai desgraça. Tô apertando. Vai não. Espera aí. Certifique-se de que seus fones de ouvidos estejam conectados ao PC. Tira teu fone... Tira teu fone e coloca de novo. Não é sem fio. Esse é o problema. Mas aí... Eu acho que ele não pega essas paradas por causa disso, pô. Ué, como assim? Mas aí mesmo assim teu fone tinha que estar conectado. Tá. Aperta o som, isso. Calma aí. Dispositivo de áudio. Aperta aqui rapidinho. Embaixo aqui. Isso. Já foi. É isso aí? É. Tô fone então. Volta voltar. Eu tô ouvindo isso. Cancelar, cancelar. Cancela. Continua. Experimentar agora. Experimenta agora. Configurado. Foi. Agora aperta lá em cima. Ajuste. Ajuste. Lá em cima. Lá em cima. Do lado. Aperta no pessoal 1. Pessoal 1. Pessoal 1. O de baixo, filho. Pronto. Agora que deu. Ô, gordo. Estevão Gamer sentou o dedo no like. Gordo. Ele tem que desconectar e conectar de novo. Saiu por que, Estevão? Ah, não tô te ouvindo mais não, pô. É. Ô, Deus. Tudo que tá falando aí eu não tô ouvindo não, né? E aí, Conezeira. Tchau, Vitevão. Babizinho. Sim, bom. E aí, Conezeira. 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 E aí, Carraia, vai jogar? E aí? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá um? Um Fire, só vamos. Deixa eu entrar lá, né? Tá um Fire, só vamos. Tá um Fire, só vamos. Tá um Fire, só vamos. Quintão, né mano? Quintinha, né mano? Famosa. Quinta calcinha. Famoso aquecimento da sexta. É o que a gente quer, mas tá próximo. Exatamente. Bora, see you see. E aí? 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 O que é que é importante marcar a linha que o avião passou? Por que você sabe onde vai cair o drop? Ah, os caras já caíam perto da linha da avião Ah, entendi As vezes você está fora da safe, você não sabe Os caras estão atrasadão aí, louco para não meter bala Bora, eu vou cair aqui já O que você falou, eu nem estava olhando para falar real Caraca, apareceu a arma primeiro aqui Você já achou ele? Não Ah, achei, ele caiu ali ó Ali ó, ó Soltei umas balas nele ali, mas nem acertei nada No amarelo, Bruno Fica lá no meu mercado, lá no amarelo, mano Lá naqueles negócios grandes ali, manja Tô vendo em cima lá Isso Tô de cart Cuidado, mano Só falta a mira agora Ó, o cara está aqui ó Ó, ó, ó Ai, caralho O cara deixou o gol de vida, viado É win, é win Cuidado Winchester O louco, mano Tô meio roubada Achei uma aqui também Pega ela aí então Calma aí, deixa eu ver se eu acho ele Mais ou menos pela minha marcação ali ó Tô ligado, vira Nossa, eu não tenho um kit aqui, irmão Henrique e Luiz sentou o dedo no like Salve, salve, Luizinho Valeu pelo like Um ali ó, no meu pingo Eu preciso de um kit, mano Os dois tá lá Tipo urgentíssimo, mano Ok, comigo Boa bola, Luizinho Tamo junto, bravo Larguei aqui, cara Nada, é Onde tava isso que eu não achei, mano Tá comigo? Ah, obrigado Tive um capa dois, você vê marca aí, mano É nóis Já foi lá pros caras, né Vambora Salão X6, mano Os cara já pegou o galpão ali, hein Se for aqui é isso mesmo E aí O que foi? Tive que atirar primeiro Cego! Não, eu tô saindo Tô saindo O cara tá mais ou menos aqui Embaixo, em cima Não sei, só ouvi Tive um Ali Onde? Meu pingo Ah, tem um mais pra direita No latão Latão? Tá rushando Mas vai ter que passar aqui Tá salvando amigo dele Em cima da escada aí Ah, nem fudendo que eu errei esse HS Nem fudendo Deixa eu ver a vida dele Ah, nem tirei vida direito Cadê o carraio? Ação vocês sabiam que telemarketing liga por desconhecido mano olha que fita mano acabou de ligar aqui ó desconhecido fomos atender aqui ó era telemarketing desconhecido nem atendo 45 olha o bot Nossa, por que falo lá? Desto, desto ou não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 por favor voce e aí e aí e aí tudo no lado e aí e aí e aí e aí e aí Susto! Comigo tem já, mano Oi? Comigo tem Tô chegando Cuidado, vem no chú Esse cara já tá aí Tchau, tchau Tchau, tchau Hummm Morreu pro bot mano? Acho que não é ele jogando, mas não era o seu primo dele Agora vai matar todo mundo, mano Oh oh Ele tem que variar right jean E alguns daqueles Cut tem que ver Nossoso Flexer vai Os caras estão buzinando para vazar Os caras estão buzadas Você está em baixo ainda? Oi? Você está em baixo? Estou, eu acho que... Ah não, eu não sei. Estou aqui Achei que tinha gente em cima, você andou em cima Nossa, então só faltou uma mira mesmo Estou em baixo Esse amarelo aqui é randola O que? Esse amarelo aqui é um cara randola Aham Vamos encostar aí que senta Eu só chamei longe, mas está aqui Esperar eu sei que Ele está vindo também Não entendi o que ele fez ali Não entendi o que ele fez ali Ele abriu Ele abriu Ele abriu Aham Aham Estou nada de perigo Estou nada de perigo Eu tenho ido mais Ele abriu Ele abriu Ele abriu Ele abriu Ele abriu Acredito que esse cara já existe É o nível né mano Do jogador Vai vir mais cara nessa ponte aí Eu também acho que vai Vai dar uma marcada aqui do posto Cara O Biricca eu pego aqui nem vou pegar Nossa meu jogo crachou Caraca O Biricca eu já estava ali Puta que merda Tô reconectando ai mano Tô reconectando ai mano Tô reconectando ai mano Tá de boa, você tá dentro da casa Se quiser pode ir mano O parceiro caiu que tá voltando Tô reconectando ai Tô reconectando ai Tô reconectando ai Tô reconectando ai Alessandra Gabriel cintou o dedo no like Valeu Big pelo like brabo Tamo junto E ai Con Tá logando mano Abri o jogo Servidores ocupados Tente mais tarde Tô conectar Dois minutos Passei Quatro minutos A namorada tá conectando Vai conectar em 30 segundos mano Mestre Entre莫 Não Passei Sirius e carros Voltei ацию Não Não Pega o carro aí Vai embora Vai embora Pega o CT Ai caralho Os caras estão de carro também Deixar você para trás É boa Está indo de pé O carro vindo ai Irmão, eu vou parar aqui perto da safe E esperar você Os caras estão indo atrás do C Escola de full, cuidado Nossa, matou Eu muito lindamente Amém Vai ficar a linha inteira aqui mesmo, os caras Olha Eu estou Eu confio que você ganha essa partida sozinho Irmão Que jeito Sensuabilidade, eu confio Esse cara é bom Confio Confio Que golpe Só tinha um de pé Só tinha um de pé Espera aí Deixa eu cancelar aqui e tirar ele né mano Vamos lá Vamos lá girls Ótima noite moçada Arruma mil seguidores Deixa o likezão Tamo junto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deve cair alguém também Pra matar rápido Vambora Tá Amém. Os caras juntem, mano. Fazer a boa. Tem gente junto? Tem. Não vi onde tá. Aqui, vai cair nesse galpão aqui. Eu vou cair junto. Eu vou cair aqui, ó. Eu vou cair aqui pra trás. Corri. Eu falei que eu cair aqui, irmão. Não, ai. O cara tá... Ai! Tem dois aqui. Morri, mano. Calma, calma. Não, já era. F. Ai! Joguei uma granada aí. Cuidado. Tô com a granada aí. Tô correndo, velho. Vamos ver. Vamos ver se eu faço uma loucura aqui. Tá aqui, ó. Já tá armado? Tô, tô, tô. Cuidado, então. Eu não foda-se aqui mesmo pra ver se eu pego uma aqui. Ai, meu Deus. Os caras sabem que eu tô aqui. Que bad. Morri, mano. Bad. Bad. E tudo, bicho. Sem mira. A vida dele deu uma comida aí. Bad, bad, bad. Nossa, mano. Triste. Fiquei bad agora que eu acertei um tiro no carro. Só no cano é ruimzão. Quase. Acertei os dois ainda. 94. Só bora. Só lobby, só lobby. Só lobby, só lobby. hinx, nit-ex, nit-ex. Só lobby, só lobby, só lobby. Só lobby, też cuálto. Apsalcontroladoradorint. Tô falando. 那member期間 da terra. meditating Estou indo para ser sublimy. Taeguinho, né? Não entendi, mano. Taeguinho. Bora. Vou cair, quer ver? É nesse acampamento aqui, ó. Não é louco, roubou a bola. Chuda pra mim. Nossa, joguei longe por basta. É, fiz a da futebol. Olha o cara, errou a bola. Ele já fez um golpe em mim. Tomou outro. Ah, ingressa. Ah. E aí Ah. 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 Várias dúvidas, hein? Bora cair matando então Nossa, o cara vai cair melhor do que eu, quer ver? Maldito, mano 30 balas Ah, nem fuderam, o cara derrubou eu de pistola, cara Que merda Anderson Sena sentou o dedo no like Valeu Anderson pelo like, tamo junto O cara tá solo, hein? Tengo lag? Tem, né? Tem Não caiu, velho Lag Só tinha ele, ele também tava salvando Salve, salve Anderson, o brabo Let's go Let's go Bora de lobby, né mano? Profissionais do lobby Reis dos lobs Sou jogador profissional de lobby, mano Sou jogador profissional de lobby, mano Caldo, o coiro não deu muito certo não Vamos na minha agora Vamo Vamo, vamo aí Pô, eu morri pro cara de pistola, velho Com isso, cara Sem capa, sem colegas Ah, mano, eu tava de AK, velho Aí, você pinou É, o louco Com isso Pelo menos Algira Trabaja Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os caras na direita aí. Vamos cair onde não tiver ninguém. Demorou, vamos aí. Acho que o canal vai ser esse aqui, se não cair ninguém. Vixe, o cara tá indo lá. Vamos no meio ali. Vamos nesse aqui ó. Vixe. Deu certo, deu certo, deu certo. Cuidado pro topo, cuidado pro topo. Entra pra dentro. Vai, 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 vai. Vamos lá. Deixa eu arrumar foice. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai do lado aqui, vai que vem. Tem M4 aqui, como você está? Vai fazer 12, mano. Mas eu queria ficar com essa 12, eu acho. DBS. Vai atacar DBS? Fica 12, mesmo. Ah, é, fica 12. Você vai, DBS. Tô procurando os caras. Tem uns caras meldosos aqui, mano. Vamos dar de prédio, mano. Não, não. Quer ir para qual? Opa! Esse cara trocando de todos lá. É igual da frente aqui. É aí mesmo, eu acho que eles estão no outro. É no outro, então bora. A caçadora zona ainda está aí não. Tá durando a escada, cuidado. Vai tomar duas alas. Caralho mano, eu pudei na cadeira, você acredita? Ah, mas eu também estava com a dozinha ali mirando mano, eu assustei. Morreu direto? Aham. Olha esse, é rato hein, olha. Já pegou tudo viado. Tudo que eu preciso. Ficou direito mano, é minha rata. Ah, muito obrigado. Ah, mas troca na arma errada mano. Ah, e você tem que tacar a arma certa na mão. Ah, obrigado. Tomás Francisco sentou o dedo no like. Salve, salve, salve Thomas Alagalong. Bora jogar lindão. Valeu pelo like. Tudo relacionado a deles aqui agora? Uhum. Tô ouvindo uma moto chegando aqui na escola. Vamos lá na escola lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô ouvindo uma moto dentro. O cara tá ai dentro viu? O cara não. Ele faz um pedaço do caralho. Finaliza não amiguinho. O cara tá ai dentro viu? Pingo coi. O cara vai vibrar? Não vai, mano, ele tá aqui em cima de mim Tem dois Falei que ia por a cara aqui, cara Valeu, valeu Valeu, rapaziada O cara tava duro no quartinho Só esperava aparecer Tá suado, tá suado Mano, eu quase matei ele, viado Let's go Peraí, eu só pedi a pizza aqui, viado Peraí Entendeu não, mano, os caras não estão trabalhando no auge não Só pode Sobora Comem out out Rai am Parou! Parou! Parou? Parou ai? Parou! E ai, vamos jogar? Vamos, ta no lobby Ta abrindo aqui Kit 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 Kat Kit Kony E ai Kony Oh, perdão mano E ai Kony, Kit? Perdão Ai rapaziada, deixei pra porra pra caralho isso ai não Ai é vida em Nem fale o que que eu to com fome Você não sabe o que ta me esperando ali na cozinha Nossa, quero nem falar A louça é pra você lavar? Ah, antes fosse Antes da louça tem o que comer né Oxi Você já saiu, cara? Eu sei que é o roxo Eu não consigo trocar aqui o squad Eu to lobby mano Fechar esse bagulho aqui Fechar esse pod Desse também Agora eu vou jogar Kony, põe Squad ai Filhão, cara Kony, põe squad ai Kony, põe squad ai Ai, já foi Entrou já Já era tudo Você quer que completa ou não? Deixa sem a bola Não, já sei mesmo Daqui a pouco entra alguém ai Vamo Vamo Já quase sexta Já hein Véi Cê é louco Véi Tá voando Tiktok O tempo tá passando Quase já foi o ano Já vamo Saímo do meio mais longo do ano É agosto né Setembro vai voar Já outubro, novembro, dezembro, janeiro Famosa vida né mano Que fala né Famosa vida né mano Que fala né Passando rápido né mano Mãe a bica Mãe a bica É rapaziada que tá vendo na live véi Geração Tiktok aqui Tinha vida véi Geração Tiktok Geração 2, pia não foi hoje O 2, pia tá velho já né mano Tá com 22 né mano Não é tão velho ainda Tô com 27, 70 Tiktok 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 Se nem a morre, se nem a morre Nossa, esse pé é demais aqui Meu caramba Só nós Estava jogando com o bot? O bot, acho que não era o bot não O bot morreu com o bot Ah, ele tava jogando com vocês também? Se estreitou com o cara dele Não dá não Antes eu tava jogando ele O suco e os caras Daí os caras ficam lá no discord Lá telando, mostrando, ensinando, fazendo sei o que E eu parado, daí eu quitei e vim jogar com o Kony Daí daqui a pouco veio O bot, mas nem ligou o mic Ficou com o nori, daqui a pouco morreu Quitou também Do jogo e nem falou nada Vou vazar Não nem falou nada Nossa, que ruim, caralho M4 aqui, se alguém quiser Nossa, essa Bizon, eu já vi O cara com a Bizon hoje a tarde Jogando com o Neto, tá ligado? Não é cara lá perto da escola Aham Não recorre nem ninguém Que arma mano Bizon Tá App no 19 né Tô ligado a Bizon do Counter Strike Tô top Ô Ted, você tá vindo na casa aqui, ô Ted Eu? É, eu sei não Acabei de sair da casa aqui mano Virou agora né, safado Tava vindo pra cá, eu vindo no mapa Lógico aí Nem deu tempo pra eu sair pra Forza Nem deu tempo pra eu sair pra Forza E falou que eu tava indo Aham Pô, e só caiu nozes aqui Só Só lamento E aí É E aí Ih, se tu pengou chato O que que eu te acho? O que que eu acho? A berril Abriu 4... 10... Ó, a m4 sobrante aqui. A m6 ela... A hora... Tem m4 aqui se bem quiser. A m24 eu quero, né? A braba. Nossa, eu já tinha aquela casa que era de andar. Cadê essa casa dessa casa aqui? Oxê! Entrar em uma casa de andar só não é possível. Quer uma 4 vezes? Não, obrigado. O maior que ela eu sei, né? Vamos tirar essa casa que eu tô indo? Ah, não sei. Só vai. Só vai, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é Tirei. Arena. Nossa, eu quero vocês... Eu não sei. Vamos lá. Nossa, carveira. Tem rambão aqui, alguém gosta? Suave, verdadeiro Tem uma cara aqui também Queria o M24 Black Dick aqui Nossa, marca o Black Dick que eu vou buscar Ele é M24 aqui, alguém quer? Eu Quer? Marquei aqui, mano Ah, tá do lado da Seca que eu marquei, mano Onde que tá o Black Dick que você falou? Eu tomei Laranja Eterus falando contigo Falei já? Você luteu aquela ultima casa lá embaixo Esse lá você vai ou não? Você nem lembra Não sei, mano Não é do meu pinga ultima? Pra baixo é do seu pinga lá Acho que não Estou morrendo Estou morrendo esse estilo, velho Eu tô no meio desse estilo Falei ver Falei ver Falei ver O que é do meu pinga O que eu sou É do seu pinga? O brilho O brilho Passaram aqui? Vocês que lutearam essas vila aqui debaixo? Qual o caso? É a casa Que eu estou lançado do Seca Eu peguei aqui Eu peguei aqui Eu peguei aqui Eu peguei aqui Agora alguém tebe-se Enquanto não Acho que ele é na arena Quer subir lá? O cara não Achei Nossa Agora estou feliz Achei uma chave de segurança aqui O cara vindo no aberto, quase tomei bala Marca, marca Cadê o cara no aberto? Calma, calma, não sei onde que ele está Ele já me viu Mais ou menos ali no 310 O meu ping O cara é bom Nossa, tomei O cara é bom O cara é bom demais Vai velho Tem mais um, não tem só ele não Ele sumou o capa ali Ele está puxando para baixo aí mano Você tira a sua costa Minha costa aqui? Na verdade só a frente, você está muito para trás do pingo O que está marcado Exatamente Deixa eu ver aqui O cara, calma aí, não é possível mano É outro cara Ah, não é possível É bom mano Porque mano É um atirar Um atirar de dois sentidos Ao mesmo tempo Isso é rápido, joga 30 smoke em mim aqui O cara está correndo ali no meu ping Ele cai Já tem um em mim Já tem um cara aqui Faz a play Mentira mano Ah, ele está de grossa também mano Tem nem como trocadinho com um cara desse O cara quase acertou eu mano Do casa Tá aqui em mim já mano o cara Um né, e o outro? Nossa, nem deu tempo de atirar no maluco lá velho Isso é louco Os caras jogam muito Tudo 500 Um dia serei Um dia estiveremos lá mano O cara выбidiu Sai dele a minha mano Tô com muita fome Oh A preta da sua bailar Mais tarde eu venho em off pra dar um terror Uma calibrada Mas vai abortar? Foi? Em off Agora é um rei? Ah, tranquilo Que rei, tá doido Olha lá, pô Mas eu quente ventaral Tá ventando? Aonde tá ventando? Mas eu não tá Calor? Alexa, desliga o aquecedor Tá calor, mano Pai dar rolê com o cachorro de calça Mó calor da porra, mano De calça? É, mano De bermuda? De bermuda Não, calça não É moletom, tá ligado? Então, então tá calor Não, tava assim, tava mó calor, mano Calor Quantos graus tá aqui? Tris Vinte de grau, mano Nem frio, tá Mas sabe que fica trecente Tirei grau, velho Puta frio aqui Cadê anda de moto, velho? Que estreguei ao cu Deis mil mais, velho Barreguido então Fui Nossa, tem uma galera caindo aqui em volta Vai cair um meio atrasado aí com vocês, mano Vamos escutar de junto aí Um squad Um squad, mano Mano, vou pegar a casa aqui já Na verdade é um squad mais uma pessoa, mano Eu tô atrasado também no isso, mais ou menos Pegou o pão Nossa, o cara vai cair um meio que eu, mano Mentira, eu vou virar então Vou cair com o tevão, mano Tem um aqui com nós, cara Socorre, pedro Cadê o cara? Socorre que o cara está armado, já caiu aqui comigo Sou eu, irmão Tira ninguém aqui, olha aí, ó Ô, louco Olha os caras do salão lá, mano Só deixa a gente fazer uma tira, mano Não caiu o cara aqui, não? Caiu, mano, os galpão Aqui com nós, nessa casa Foi o último que caiu aqui Foi o parceiro nosso aqui, mano O cara maior ruim, velho O cara maior ruim, velho Só esse, no bagulho Só esse no bagulho Ela tá close já. Tô chego? Ah não, é o seco. É o cone que tá aí, tio. O seco tá vindo aí. Ela tá lá, não ouvindo. Eu faço a cor dentro do bagulho aqui então. Tchau, tchau. Eu acho que tá bem close comigo aqui. Tá ali, tá ali. Eu dei um tiro dele, mano. Pinga, rapaziada. Aí, no amarelo? É, tá ali. Passou pra direita da amarelo. Tá na negativa ali, mano. Nossa, o caras acertou. Ah, tem dois até. Tem um na sua direita e um na... Tem um aqui, ó. Tem um 115. Ah, mano, tem um cara na direita, velho. Tem um aqui já em mim, já. O louco, de onde os caras surgiram, mano? Finaliza não, parceiro. Pra que isso, velho? Tchau! Tchau! Valeu! Valeu meu povo Obrigadão a todos aí pelos likes Compartilhamentos galera Obrigado pela presença Deus abençoe a todos vocês Tchau, obrigado